Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Datena confirma a candidatura ao Senado. Após ensaiar disputar o cargo de prefeito de São Paulo Em 2016, o apresentador José Luiz Datena confirmou que será candidato ao Senado pelo DENO pleito deste ano. A expectativa é que a candidatura seja formalizada em evento no Hotel Intercontinental, na região central de São Paulo, na quinta-feira. A Bandeirantes não se pronunciou e disse que a decisão da candidatura é uma questão pessoal do apresentador. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.